Valeu então, gente. Obrigado a você que está aí em casa acompanhando a nossa programação esportiva da JMV TV. Estamos aqui com a presença hoje em nossos estúdios de alunos, atletas, professores da Escola de Vôlei da Erwin Prade, que recentemente conquistou em São Bento do Sul o tricampeonato dos Jogos Escolares de Santa Catarina. Wagner, gostaria que através de você, ou melhor até eu, vamos direto. Não, acho que você poderia fazer uma apresentação. Quem é o capitão do time? Por favor, me faça uma apresentação para os amigos que estão em casa aí, acompanhando essa rapazada bonita aí. O Luiz Cristofolini é o capitão da equipe, já participou em três edições dos Jogos Escolares de Santa Catarina, disputou também o Sul-Americano no ano passado. Lá quem? Augusto Kippers também, pela terceira vez nos Jogos Escolares de Santa Catarina. E aqui? Guilherme de Oliveira, segundo ano de participação. Tá, vamos inicialmente então com a rapaziada primeiro, depois nós vamos para as meninas. E tem o João. Ah, o João está do lado de cá? Desculpa, João. O João Serenino é a primeira participação dos Jogos Escolares de Santa Catarina, e é um reforço aí para a nossa equipe. Aqui, como é que, então, identifica ali, faz favor, como é que é teu nome? Eu sou Luiz Paulo Cristofolini. Ah, e daí Luiz, como é que está esse trabalho no vôlei? Como é que você entrou na Escolinha de Vôlei? Você é aluno da Erwin Prade? Sim, eu sou aluno da Escola Erwin Prade, desde a primeira série, e comecei a jogar vôlei depois da quinta série. Ah, ele é um dos tricampeões? Isso, é uma geração tricampeã. E ele tem mais quanto tempo na categoria? Esse é o último ano. É o último ano, então ganhou tudo. É, o que pôde ganhar, ele ganhou. E qual é o teu objetivo daqui para frente? Bem, eu vou procurar entrar em outra escola de vôlei, ou continuar no Erwin Prade para tentar uma carreira no futuro. Qual é a tua posição? Eu sou ponteiro. Ponteiro? Tá, por favor, como é que é teu nome? Augusto Kippers. Augusto Kippers, joga de quem? Eu sou levantador. Levantador. Aí daí quem é que tem o ídolo como levantador no vôlei? O Ricardinho. Ricardinho. Então, você está há quanto tempo na equipe? Esse vai fazer três anos e meio. Também está desde o começo? Desde o começo. Dois jovens, garotos aí que estão despontando. Você também tem objetivos em seguir carreira ou não? Tenho, tenho. Eu sempre, desde pequeno, sonhei em ser um jogador de vôlei. Aliás, o vôlei, de uns tempos para cá, Wagner, ele mudou muito nessa questão de carreira. O vôlei ganhou espaço não só em nível de Brasil, mas em nível de mundo. Hoje, conhecemos aí vários atletas que se mantêm, se mantêm muito bem a partir dos salários que eles ganham. Timbó, um exemplo aí você conhece. O João Paulo Bravo foi convocado agora para a seleção brasileira, que vai estar disputando o Mundial. Ele é o frequentador assíduo aí, quando está de férias aí no Clube Guaracá. Exato. E hoje ele tem uma qualidade de vida, uma condição socioeconômica excelente, sustentada em virtude do que ele desenvolveu no vôleibol. Exatamente por isso que eu digo, o vôlei tomou outra projeção. Hoje, uma carreira de atleta de vôlei já é uma realidade no país. Sem dúvida, a gente, o Blumenau aí tem vários atletas, a gente coloca entre parentes, que são profissionais, eventualmente até não tem carteira assinada. Alguns, inclusive, têm carteira assinada pela Fundação Municipal de Esportes, do município de Blumenau. E tem essa condição, sim. Eles têm esse objetivo alcançar, os meninos têm que seguir isso. Então, o nome como é que é? Meu nome é Guilherme André de Oliveira. Você joga de quê? Eu jogo de Ponteiro Passador. Ponteiro Passador, está há quanto tempo na equipe? Eu estou há dois anos, depois de um convite do Wagner, porque eu estudava em outra escola. Daí, passei a frequentar a escolinha e recebi um convite para vir estudar na Escola Erwin Prade, para poder competir nesse GESC. Conta aí como é que foi a conquista do TRI agora, lá em São Bento. Ah, foi uma conquista muito boa, né? Que a gente pôde agora estar representando o Brasil pela terceira vez consecutiva, né? Lá em Fortaleza, esse ano. Ano passado também já foi muito boa a nossa conquista no GESC, aqui em Santa Catarina e Rio do Sul. Depois em Poços de Caldas e Minas. E depois no Equador. Esse ano a gente também espera alcançar um pódio, né? Muito suor aí nos treinamentos. Mas para conseguir um pódio no Brasileiro esse ano de novo. Aliás, ano passado em Poços de Caldas aconteceu, houve aquela surpresa, né? Que os pais alugaram uma van. Foi isso, né? É. E foram a decisão, foram conferir a decisão lá em Poços de Caldas, foi isso? Exatamente, até foi uma surpresa aí, organizada aí pelo Marcos Frisch, que é o coordenador e vice-diretor da escola Erwin Prade, junto com o Clóvis Guides, presidente da Fundação Municipal de Esportes. Eles prepararam uma surpresa que foi até hilário, porque a gente entrou para disputar a final no ginásio lá em Poços de Caldas e ninguém percebeu a presença dos pais. Os meninos estavam tão focados, inclusive eu também. Entramos dentro do ginásio, permanecemos ali por uns 10 minutos e não percebeu a presença de pai nenhum, colega nenhum. E depois de mais de 10 minutos dentro do ginásio que alguém percebeu, e não eram poucos, eram micro-ônibus que tinha dentro, o professor Roseli, acho que eram o quê, 25, 26 que estavam lá, e todos com uma camisa bem fluorescente, que é a camisa laranja, que é a camisa de treino, né? Mas foi uma surpresa. Na hora, na hora eu pensei, nossa, isso vai melar agora, né? Vamos torcer, então, para que a equipe chegue à final em Fortaleza, para os pais também irem à Fortaleza, né? Aí é outro papo, né? É, aí a distância é maior, né? Aí vão ter que enfrentar um teco-teco, né? É mais ou menos. Tá certo. E o teu nome, como é que é? Meu nome é João Victor Serenini. João Victor, qual é a tua idade? Eu tenho 14 anos. Joga de quê? De meio. De meio? E aí, está há quanto tempo na Hermes? Eu vim esse ano. É que eu jogava em Jaraguá e daí eu também recebi um convite do Wagner para vir estudar na escola para poder jogar o Jeske. E está gostando do trabalho? Como é que você está vendo a equipe, assim, no geral? É que, assim, lá em Jaraguá, como eu já treinava lá, a estrutura era um pouco maior, mas, assim, a gente até se surpreendia no passado, quando eu vi ele jogar, por ele ter, assim, trabalho tão bom numa estrutura tão pequena. Exatamente. E é justamente sobre isso que eu queria te questionar também, o Wagner. Ele fala em estrutura pequena e você falou anteriormente que, lógico, nós temos muito a crescer ainda, né? Certo. Até como o João falou, no início desse ano, vários meninos procuraram, meninos de Florianópolis querendo vir morar em Timbó para jogar voleibol, teve o caso do João de Jaraguá do Sul. É claro que a gente não tem a condição de estar absorvendo esses interessados, né? O trabalho é feito, basicamente, com os alunos de Timbó, o João é o único que veio de fora para fortalecer a equipe, né? Mas a gente, apesar de ter uma estrutura modesta, mas é um trabalho muito intenso, né? Como foi falado, acho que é a única equipe de Santa Catarina que treina todos os dias da semana, né? Então, isso é resultado que surge em virtude desse treinamento, dessa condição de treinamento. Nem tanto pela... Nós não temos um ginásio de treinamento, mas temos sim um trabalho muito direcionado e muito rígido e muito intenso para conseguir resultados, né? Tá certo, então. Nós estamos aí com a programação esportiva da JMV TV, com alunos, atletas, professor Wagner, professora Roseli, da Escolinha de Voleibol da Erwin Prat. Nós vamos a mais um break comercial e voltamos na sequência, então, com as garotas. Tá certo? Tá certo?